Na avaliação do senhor, o impeachment valeu a pena ou não valeu? O impeachment teria valido a pena se fosse completo. Foi a principal razão de eu ter deixado o PSDB. Vocês devem se lembrar que eu denunciei, e o Tribunal de Contas até investigou essa denúncia, que o vice-presidente Temer também havia praticado as pedaladas. E se nós fizéssemos um impeachment completo, teríamos a eleição direta imediatamente. E, portanto, nós teríamos já antecipado uma solução que ainda não chegou. Se houve crime de responsabilidade, há a necessidade do impeachment.